Julgamento do ex-ministro Guido Mântega tem reviravolta. Quem conta pra gente é o Fernando Martins. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem que a Justiça Federal em Brasília era a responsável para julgar a denúncia contra Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda. Tal situação é levantada por investigações da Operação Lava Jato. O placar foi de três votos a dois, mantendo a turma o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Isso porque, em 2019, em decisão individual, decidiu que o caso não era de competência da Lava Jato no Paraná. Com isso, em 2020, a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal rejeitou a denúncia apresentada contra Mântega. A investigação dizia que o ex-ministro teria recebido propinas da Odebrecht em troca de apoio ao chamado refis da crise. A acusação aponta que Mântega teria recebido 50 milhões de reais de maneira ilegal. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão individual de Gilmar, mas a maioria do colegiado confirmou o despacho do ministro. Ontem, em seu voto, afirmou que, em muitos casos, houve uma manipulação do foro. A partir dessa modelagem de varas com supercompetências, começam a florescer ambientes de corrupção nos locais que deveriam ser locos de combate à corrupção. Isto é preocupante em toda a medida. A defesa de Mântega disse que, felizmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a decisão do ministro Gilmar Mendes e manteve o caso em Brasília, onde, inclusive, a denúncia já havia sido rejeitada. O voto do relator foi seguido pelos ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia discordaram do relator. O voto do relator foi apresentada.